E aí galera, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e finalmente a Patific Mario Maker, Desafio dos Sem Marios. Hoje não, amigos, mas acho que amanhã tem Desafio dos Sem Marios, tá? Mas hoje eu vou fazer o mapa I Choose You, ou eu escolho você, jovens, sim. Patific Mapa é esse, mapa do Pokémon e libera as skins do Bulbasauro, do Charmander e do Skirtle, jovens. Sem, é sério. Bom, eu não fiz ainda, eu só sei que libera porque eu vi na internet, na internet, né, nesse, nesse paraíso de, de, de conteúdos. E a gente vai jogar junto agora se essa porra não travar, porque travou aqui, queridos. Aí eu vou dar um pausazinho e quando voltar eu falo com vocês. Uuuuuh! Começou. Então é o seguinte, em algum lugar aqui acharei, ó, aqui peraí, eu tenho uma casinha aqui, acho que, ó, deve ser o laboratório do professor. Tem, ó, meu Deus, tem três casas, tem três portinhas, três pokébolas, hahaha, que da hora, tiozão. Lembrando, né, Pokémon da Nintendo, enfim, é por isso que tem esse link. Um monte de bloquinhos aqui pra se bater. Eles devem ter... Ah, é um Charmander! É um Charmander desenhado com os blocos, tio, olha que foda. Assim, ó, uh, aqui não tem nada. Agora aqui, ó, dentro dessa pokébola, teremos o Charmander, jovem, sim! Uou! Ele cospe fogo? Não, é lógico que não, né, amiguinho? Pô, que pergunta besta. Mas, é um Charmander, pra mim é o que importa, estamos jogando de Charmander, jovens. E aí tem a primeira etapa. Bom, é o seguinte, pra liberar os três pokémons, a gente tem que passar do mapa três vezes, né? O desafio do fogo. Uh! Eu não devia tomar dano do fogo, pelo menos, né? Ai, ai, que eu sinto quase tomei no cu. No mínimo, né? Eu não deveria tomar dano de fogo, mas tudo bem. Uh! Calma, é aqui. É aqui? Deixa eu ver aqui, tem só aqui dentro. Tá, tem um barulho bizarro. Pra cima... Ah, pra cima ele faz gracinha, ó. Oh, e é o mesmo barulhinho do pokémon original, velho. Que genial, Nintendo, seus lindos. Mano, que da hora, sério. Vou jogar só mapas de pokémon agora. Então, foi o seguinte, ó. Ah, eu tentei cair ali naquele... Até eu vou se querer que você morre, meu Deus do céu. Que foda, tio céu. Mas aí também não toba, né? Porque não era pra ter morrido e eu morri. Ok. Eu queria, na verdade, passar ali pra aquele cantinho. Bom, a primeira pokébola é do Charmander. A gente tem que passar três vezes em cada mapa. Então, agora eu já sei tudo, né? A gente já vem pra cá, ó. Uh! Pula aqui, quebra essa bagaça. Ok. Tem que passar de novo pela etapa do fogo. Etapa a qual eu deveria ser imune. Ainda vou defender essa... Ah! 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 Pensei que ia queimar a rabeta ali. Como que ele ia queimar o rabo? Você não é o Charmander? Tá, vambora. Vai, caguei. Eu queria chegar naquele ponto ali, mas não dá. Então a gente vai passar por cima mesmo. O que é isso aqui? Peraí, talvez tenha algo aqui. Não tem nada. Ok, vambora por fora. Uh! Tá, por enquanto o mapa não é muito difícil não, né? Caraca, que sorte, tio. Pior que era meio que pra fazer isso, mas eu fiz sem... Oh, louco! Eu sou um Charmander muito marotão, jovens. Aqui, ó. Aqui é o meu objetivo. Vou ter que ir por cima aqui. Show, ó. Uau! Beleza! Liberamos o Charmander. A gente tem que repetir o mapa agora pra esse vídeo pra liberar a próxima skin. Até a musiquinha. Ah! Que foda, tio. Os caras representaram. Sprites antigos. Ah... Então, deixa eu ver. Acho que eu tenho que pôr... Vamos ver. Eu vou sair, ó. Aí liberou só o Charmander, certo? Tem que entrar de novo e tem que passar da segunda etapa pra liberar o Squirtle. E é isso que a gente vai fazer. Ou o Bulbasaur, na verdade, eu não sei. Ah, não. Primeiro é o Charmander, o segundo é o Squirtle e o terceiro é o Bulbasaur. Então, a gente vai jogar de novo, jovens. Lembrando, se você gosta de Mario Maker, se você quer mais, você tá ansioso pro desafio de 100 marios. Não esquece de trabalhar esse vídeo deixando o seu joinha, o seu favorito, se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo de Mario Maker e de muitos outros jogos, né, amiguinhos? Porque, como vocês sabem, aqui tem de tudo já, gente. Então, vamos lá. Caímos aqui já, ó. Ó o Squirtle. Ó o desenho do Squirtle ali, ó. Eita, que bonitinho! Já cheguei aqui batendo. Ah, meu Deus! Ó o barulhinho de água, ó. Parece que ele tá fazendo bolinhas. Ai, que bonitinho, tio. Vai segurando. Não é o mapa ou não? Não, aí já é diferente, ó. Já é o mapa, né, gelo agora. Dibrei aqui, ok. Vamos com calma. Pra dar uma escorregadinha. Uma escorregadinha. Uma quebradinha. Ferrou. Ferrou! Show! Ok, a parte do meio agora é igual, né? Agora é igual. Agora é éguão. Uh! Quase me ferrei. Uou, mãe! Ok, já decorei o mapa já, senhores. Essa é a real. Esse aqui, ó. Cheguei aqui por cima. Uh! Não peguei a vida. Ok! Pã, 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 pã. O pati, fimitou e passou de squirtão. Yeah, bitches! E agora vamos passar da última vez. Vamos só ver em que posição que o squirtão fica, né? O recorde é 22 segundos. E agora falta o último, que é o Bubassauro. É só repetir o mapa de novo. O mapa vai ser diferente e vai liberar. Bom, pessoal, uma coisa que eu acho bem legal desses mapas oficiais aqui da Nintendo, né? É principalmente essa parada do fato de que assim que você comprar o jogo, você pode passar de todos esses mapas, liberar várias skins e já treinar, né? Pro Mario. Então, eu acho bem legal. Acho bem legal mesmo. Ok. Então vamos lá. Terceira pokebola. A pokebola do squirtão, como a gente já sabe. Do Bubassauro. Olha ele aqui, ó. Ele tá sentadinho, gente! Que bonitinho! É pra chorar, né, velho? Vamos lá. Desce aqui do Bubassauro. Show! Olha ele penduradinho, olha ele penduradinho no chicote de cipó lá dele. Como é que eu não lembro essa habilidade dele mesmo? Eu esqueci. Bubassauro, chicote de cipó agora. Ah, sério? Perdi a skin do Bubassauro. Me ferrei. Deixa eu ver se eu acho outra. Ih, me ferrei duplamente agora. Caralho, do Bubassauro é difícil, hein, mano? Será que vai ter mais uma? Caraca, eu morri, tiozão! Eu morri, tiozão! Oh, e foi difícil mesmo. Tem que esperar. Tem que esperar as plantinhas. Eu não sabia que elas iam pular, pra ser honesto. Eu sabia que ela ia ter alguma complicação, mas eu não sabia que elas iam pular, né? A do Bubassauro foi, sem dúvida, mais difícil. A do Squirtle foi tranquila. A do Charmander eu fui besta. Mas a do Bubassauro é complicadinha, jovens. E ele era a opção, entre aspas, mais fácil, né? Quando você podia escolher os três. Todo mundo recomendava você começar com o Bubassauro. Eu lembro que eu li essas coisas e eu ficava indignado. Eu falava, mano, por que diabos eu vou começar com o Bubassauro se eu posso começar com o Charmander, né? Eu aposto que as pessoas se perguntavam isso. Aliás, eu não conheci nenhum amigo meu que falava, cara, eu prefiro muito começar com o Bubassauro. Porque ele tinha uma vantagem no primeiro ginásio, né? Mas... Ih, caceta. Mano, que planta chata, né, tio? Ah, mas minha Nossa Senhora, como eu sou burro! Sem burrice dessa vez, por gentileza, Patofi. Foi o seguinte, ó. Vou jogar essa plantinha aqui. Show. Boa, agora eu fiz certo. Esse Paranauê. Ih, mas eu fiz cagada. Mas agora eu subo aqui. Show. E agora, amigos? Ah, tá. Já entendi, já. Que susto! Pensei que a gente tinha se trollado, hein, amigos? Não podia ter trollado. A gente ia ter como passar. Chegamos da etapia que todos passam. É que esse negócio do Bubassauro ir correndo de quatro assim me atrapalha um pouco. Eu tô acostumado com personagens bípedes no Mario. Desculpa. Uh! E é assim, pessoal, que liberamos os três Pokémons no Mario. Mario Maker, sim. Se você quiser também, tá aberto pra todo mundo. É só jogar, liberar. E amanhã, desafio dos 100 Marios aqui no canal, nesta mesma hora, só que no outro dia. Beleza? Eu espero vocês lá. Muito obrigado por terem ajudado até aqui. Muito obrigado pelo apoio na série de Mario Maker. Eu sei que vocês gostam bastante. E eu gosto horrores. Olha, os três liberados. Ai, que bonitinho! É nóis do legado. Um beijo na bundinha, na nádega direita, depilada que tá escrito. Eu escolhi o Charmander. Na minha tá tatuada. Eu não sei na sua. É nóis, até a próxima. Fui!